Vila! Capa de mãe, mãe de papo också Ay, casa, black guarantee issa,스럽al 19. Vou titular mamãe Vou te matar Vou te matar Vou te matar Ela é de projecting Não é deomics Vai matando Ela é de cynical MIT Vou te matar Vou te matar Neither é deavan Alabama Vou te matar Mandão Vou te matar Vou te matar Sab Wrestle Eu te matar Mamãe Vou te matar Conta Bo đã Mandão Vo te matar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.